Boa tarde a todos, passamos a ordem do dia, pedidos de informação, pedido de informação 1, autor deputado João Amin, solicitando o secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do projeto para concessão à iniciativa privada das áreas da cabeceira da ponte Ercílio Luz, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 02, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca do atendimento do pleito da OAB de Santa Catarina em relação à investigação sobre ofensas escritas contra a advogada Bruna dos Anjos na parede de um dos parlatórios da penitenciária de Florianópolis, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 03, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de oxigênio hospitalar no Estado, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 04, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do pedido de informação número 663.8 de 2020, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 05, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de obras na Serra do Corvo Branco, que encontra-se com péssimas condições de trânsito, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 06, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da finalização do procedimento licitatório relacionado à obra de implantação e pavimentação da rodovia CC451, trecho entre os municípios de Freiburg e Frei Rogério, bem como sobre início das obras, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 07, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da finalização do procedimento licitatório relacionado à obra de elaboração do projeto de restauração com aumento da capacidade da rodovia CC161, trecho nos municípios de campo e iria até a divisa com o Estado do Paraná, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 08, autor deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de providências administrativas tomadas ao que foi sugerido na indicação número 1411 de 2019, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 09, autor deputado Ismael dos Santos, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da empresa de vigilância contratada pelo Estado para fazer a segurança das escolas, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 10, autor deputado Ismael dos Santos, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca do atraso à aprovação dos projetos fotovoltaicos e na vistoria e troca de medidores, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade, pedido de informação 11, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do cumprimento da decisão que determina a instalação do parlatório virtual no sistema prisional catarinense, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Eu solicito o microfone na tribuna novamente. Nós só abrimos a exceção, foi no dia da posse, deputado, em virtude do Covid, porque nós não temos aí, por hora, a estrutura, podemos adaptar, mas não temos a estrutura para fazer a troca a cada fala de deputados. Eu não sei se vai ser possível providenciar para hoje, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai estar presente no plenário. Quem acompanhou o governador falando ontem, quem acompanhou as sessões da Câmara, do Senado, vê que é até melhor, eu acho, eu falar ali da tribuna do que o Zé Milton aqui do meu lado, principalmente quem, como eu, fica agoniado em falar com a máscara. O deputado Marcos Vieira, por exemplo, tem dificuldade de entender as pessoas que falam com máscara, ele sempre pede para tirar a máscara, não é isso, deputado Marcos Vieira? Me corrija, já que o senhor não está no plenário para se defender. Então, eu faço essa solicitação em público aqui para que a gente consiga exercer aí o nosso, a nossa maneira de falar, de tribunar, de falar da tribuna, que eu acho que é uma das atividades, é uma das coisas mais essenciais para o exercício do trabalho legislativo. Muito obrigado. Esta mesa diretora recebe a solicitação de vossa excelência e vai fazer o possível para que possamos, dentro dos meios seguros, restabelecer o microfone plenário. Moções, moção 01, autor, deputado Ivan Nats, cumprimentando o sócio-administrador do Imperador Turismo Hotel, o senhor Delcio Osório Correa, pela dedicação e atuação no desempenho de suas funções frente à referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 02, autor, deputado Ivan Nats, cumprimentando os soldados Patrick Pacheco da Silveira e Paulo Roberto Bortolini Pereira, lotados no 28º Batalhão da Polícia Militar de Laguna, pela dedicação e atuação no desempenho de suas funções. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 03, autor, deputado Ricardo Alba, cumprimentando a atleta Eduarda Morim, pelo título de melhor jogadora de handball da década de 2011-2020, em eleição promovida pelo site Handball Planet. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 04, autor, deputado João Amin, cumprimentando o doutor Adicélio Ferreira Moraes Júnior, por sua recondução ao cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 05, autor, deputado João Amin, cumprimentando a ordem dos advogados de Santa Catarina, pela passagem dos seus 88 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 06, autor, deputado João Amin, cumprimentando o doutor Erneus de Nadal, por sua recondução ao cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 07, autor, deputado João Amin, cumprimentando o doutor José Ney Ascari, por sua eleição para o cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 08, autor, deputado João Amin, cumprimentando o Paula Ramos Esporte Clube, pela passagem do seu aniversário de 83 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 09, autor, deputado Jair Mioto, manifestando aos familiares do senhor Nerbal Tadeu Machado Cardoso, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 10, autor, deputado Felipe Estevam, cumprimentando os soldados de Nilson Fernandes e Tiago Mota, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Tubarão, pelo ato de desprendimento e coragem no cumprimento de seus deveres funcionais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 11, autor, deputado Felipe Estevam. Cumprimentando os soldados Bortolini e Pacheco, da Polícia Militar do município de Laguna, pelo ato de bravura no salvamento de uma criança e de um homem, vítimas de afogamento no referido município. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 12, autor, deputado Tati Teixeira. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados Federais e demais autoridades que promovam conjuntamente a audiência pública a respeito da implantação das novas técnicas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente, quanto à transformação de energia através da queima do lixo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 13, autor, deputada Tati Teixeira. Apelando ao governador do Estado para que intensifique os trâmites para a realização das obras na Serra do Corvo Branco. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Cudilarque. Obrigado, senhor presidente. Queria reforçar essa moção 13.9 da deputada Tati Teixeira, com referência à realização das obras da Serra do Corvo Branco. Vi que hoje também teve uma moção, deputado João Amin, no mesmo sentido. Nós estivemos, no ano passado, junto com uma reunião coordenada pelo deputado Volney Weber, Márcio Esmachado, e é uma obra muito importante. Inclusive, nesse período de recesso, eu passei lá na rodovia, e é uma obra que vai ligar a região serrana e o nosso litoral sul, e é importantíssima. Uma obra que não é tão grande dentro, financeiramente, pelo que representa economicamente para a região. Então, eu só queria fazer esse registro em homenagem à deputada Tati Teixeira, que ficou 30 dias na casa, deixou um legado aí de indicações, projetos. Não pôde participar de muitas reuniões nesse período, mas fez um trabalho esplêndido. Então, parabenizar a deputada Tati Teixeira, pelo que desempenhou nesse período do exercício do mandato, e dizer que todos os deputados aí estarão apoiando os projetos, indicações, moções que ela deixou em tramitação para o bem da população catarinense. Obrigado, senhor presidente. Moção 14, do autor do deputado Nilson Berlanda, cumprimentando o presidente da Associação Chapecoense de Futebol, pela conquista do título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Em discussão. Sr. Presidente, eu pedi pela ordem na indicação anterior. Aquela já havia sido votada, mas eu já concedo à V. Exª a palavra. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Vonnei Weber. Muito bem, senhor presidente. Tinha pedido pela ordem, mas talvez a máscara, como falou o nosso nobre deputado, companheiro João Amin, ela atrapalha um pouco, talvez não chegou lá a altura, o meu pedido pela ordem da indicação da Serra do Rio do Rastro, da Serra do Corvo Branco. Serra do Corvo Branco é essa que eu não posso ficar calado aqui, aonde ela faz parte da minha região, aonde o tio do meu pai, o seu Pedro Kunen, capitaneou há décadas atrás a abertura daquela Serra Picareta, capitaneou a equipe aonde o próprio governo, na época, tinha abandonado os serviços dizendo que não tinha jeito. E aí, então, logo a insistência, a persistência do povo fez com que aquela estrada fosse aberta. E depois, sim, em 1980, o governo do Estado, assim, aderiu aos trabalhos e contemplou uma abertura com uma trafegabilidade com mais qualidade. Porém, nos dias de hoje, falta realmente a contemplação da pavimentação e de melhorias. Márcio Machado esteve conosco também, como falou o nosso companheiro deputado Maurício Scudillac. Estivemos em audiência pública lá no município de Urubici, numa comunidade muito próxima à própria Serra, e lá se viu o clamor da sociedade, se viu São Jorge, a comunidade, se viu lá a importância que é aquela obra pelo número de pessoas que lá se encontravam numa noite fria de chuva, numa comunidade bastante isolada do centro, e tão logo lá estava lotado de pessoas, clamando e reivindicando por esta obra, obra esta que só tem mais 10 quilômetros, nem bem 10 quilômetros. A serra em si são 5 quilômetros. Serra esta que já estava começada, autorizada, as obras lá atrás no governo anterior. E agora o próprio governador tem dito que está no seu radar, mas nós precisamos é de urgência nisso. Tão logo as regiões estão sendo prejudicadas, o usuário que está escoando a produção realmente se encontra hoje quase que impossibilitado de transitar nessa estrada, uma vez que a Serra do Rio do Raço também se encontra em obras nessa hora, nas questões das contenções, e o fluxo de veículos aumentou por esta serra, pela Serra do Corvo Branco, e aí sim as nossas estradas lá estão de forma que, de uma forma de calamidade pública. Então precisamos sim da atenção e aqui a lembrança do deputado Maurício Cudilac, desta luta, deste empenho para que tenhamos lá uma obra de qualidade, que o governo do Estado realmente faça aquilo que tem dito há dias atrás no município de Lages, Márcio, quando ele autorizou o edital, o lançamento do edital. E agora nós estamos ansiosos para ver esse edital lançado e... Mais 30 segundos, deputado. ...fazer com que tenhamos a empresa vencedora para tão logo ter essa estrada de qualidade oportunizando essa integração entre o litoral e o Planalto Serrano, fazendo as duas regiões ter mais desenvolvimento. Então, parabéns, Maurício, parabéns por essa indicação e também tenho meu aval e minha aprovação quanto a isso. Moção 15. Autor deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplausos aos bombeiros militares, sargento Matheus Maciel Batista e soldado João Ricardo Ferreira da Costa, pelo ato de bravura no incêndio de um apartamento em Balneário Morro dos Conventos, na cidade de Arananguá, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 16. Autor deputado Jerry Comper, manifestando aplausos a Círculo S.A. pela passagem dos seus 83 anos de fundação, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento econômico no município de Gaspar e do estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 17. Autor deputado Paulinha, manifestando aplausos a Sra. Bruna Tomazelli, que representará o país no W Series, primeira categoria mundial de monopostos exclusiva para mulheres. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 18. Autor deputado Jesse Lopes. Manifestando aplausos aos policiais, soldado Bortolini e soldado Pacheco, do 28º Batalhão da Polícia Militar de Laguna, que salvaram a vida de um adulto e uma criança que estavam em risco de afogamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Moção 19. Autor deputado Jesse Lopes. Manifestando aplausos aos policiais militares da Coarnição Especial de Imbituba, que salvaram a vida de um adolescente de 12 anos que tentou cometer suicídio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 20. Autor deputado Jesse Lopes. Manifestando aplausos aos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especial de Santa Catarina. Sargento Januário e soldado Stray, que salvaram a vida de um jovem que se encontrava sem sinais vitais em sua residência no município de São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 21. Autor deputado Jesse Lopes. Manifestando aplausos aos atleta bruminalense Duda Morim, que foi eleita a melhor jogadora de handebol do mundo na década. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 01. Autor deputado Jair Mioto. Solicitando ao secretário da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina informações acerca das medidas tomadas para a liberação da BR-280 entre os quilômetros 179 até o quilômetro 220. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Jair Mioto. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero pedir o apoio aqui desta casa. Conversei, inclusive, já com o secretário, uma jovem, sobre esse assunto, em que pese que é uma rodovia federal. No entanto, o trânsito que está sendo desviado do quilômetro 179 até o quilômetro 220 da BR-280, está tendo o seu acesso, o seu contorno pela BR-116, mas também pela SC-477 de Canoinhas. E o que acaba acrescentando 60 quilômetros aí nessa distância para os usuários da via, para os caminhoneiros. Então, conversamos com o secretário Vieira, para que também, junto ao governo federal, possamos trazer uma resolução para a comunidade, pois desde que houve as chuvas intensas no local, até hoje aquela cratera continua lá sem solução para esse caos. Então, peço apoio dessa casa, para que possamos olhar com carinho para todas as pessoas que dependem dessa importante rodovia, a BR-280. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 04, autor deputado Ivan Atos, solicitando ao diretor-presidente da Selesc, informações acerca do sistema de energia solar fotovoltaica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 07, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, de Santa Catarina, informações acerca do recebimento na conta de aposentados, sem sua autorização de empréstimos consignados. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, esse é um assunto recorrente, não só aqui no nosso Estado, mas Brasil afora. E o que estão fazendo essas entidades financeiras? Estão fazendo um crédito na conta das pessoas, principalmente aposentados do INSS, sem prévia autorização e dando como deferido ou acatado, se não houver manifestação do titular da conta num curto espaço de tempo. Ora, muitas vezes a pessoa fica um dia ou dois sem olhar a conta e quem cala consente subentende-se que ela aceitou um empréstimo consignado com juros exorbitantes e os nossos aposentados estão sendo lesados por essa situação, sem falar também, senhor presidente, desse marketing ativo que as pessoas nessa pandemia estão recebendo muitas ligações diariamente, tentando manipular as pessoas para entrar nesses tipos de situações financeiras que são totalmente convistas a lesar as pessoas, a trazer inconvenientes financeiros para a vida das pessoas, especialmente nossos aposentados. Então, faço aqui esse requerimento ao PROCON que possa observar isso e apresentei também, senhor presidente, senhores deputados, um projeto de lei que proíba essa prática aqui no Estado de Santa Catarina, pois como alguém pode ter acesso, primeiro, aos meus dados telefônicos sem minha autorização, segundo, como alguém pode ter acesso a uma empresa privada, uma fintech, um banco, sei lá, acesso a minha conta bancária sem minha prévia autorização e pior, como pode fazer um crédito na minha conta se eu não pedir, isso é um absurdo. Então, senhor presidente, peço apoio dessa casa, não só nesse requerimento ao PROCON, mas também no projeto que apresentamos, proibindo esse tipo de prática aqui em Santa Catarina, que tem lesado os catarinenses e, principalmente, aposentados do INSS. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam o permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimento 10, autor deputada Tati Teixeira, solicitando ao governo do Estado informações acerca de idosos residentes no Estado, bem como instituições de longa permanência e programas governamentais de proteção ao idoso catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam o permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Senhoras deputadas e senhores deputados, como é de conhecimento de vossas excelências, tramitam na primeira vara federal da subsessão judiciária de Florianópolis inquéritos em face do deputado estadual Júlio Garcia. No dia 20 de janeiro, a Assembleia Legislativa foi intimada acerca da decisão nos autos do processo número 5014437, dígito 42.2020.4.04.7200, que determinou a aplicação das medidas cautelares de prisão preventiva e afastamento do cargo de deputado estadual com suspensão do mandato parlamentar. A decisão judicial intimou a Assembleia para que proceda a deliberação prevista no artigo 42, parágrafo 2º da Constituição Estadual, exclusivamente em relação à prisão. Em votação realizada no dia 21 de janeiro, a Assembleia Legislativa decidiu revogação da prisão preventiva e das medidas cautelares de suspensão do mandato parlamentar e afastamento da presidência da Casa Legislativa. Fundamentou-se no entendimento vinculante do pleno do Supremo Tribunal Federal firmado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade 5526, de 2017, que determinou que os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medida cautelar que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar. Amparada na autoridade da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, a LESC publicou a Resolução nº 1, 2021, que sustou a decisão judicial e revogou as cautelares impostas. Cientificada a decisão adotada pelo Poder Legislativo catarinense, a juíza federal substituta não conheceu dos efeitos da resolução no que tange as cautelares de afastamento do mandato parlamentar e da presidência da Casa. A revogação da prisão foi reconhecida, contudo, a liberação do parlamentar permaneceu cerceada em virtude de novo mandado de prisão preventiva emitido nos autos do processo número 50-22-52-0, dígito 47.2020.4.04.7200. No dia 26 de janeiro, a LESC foi formalmente intimada do novo mandado emitido no processo 50-22-52-0, dígito 47.2020.4.04.7200, para que procedesse a nova votação para fins de deliberação acerca da prisão preventiva decretada. Portanto, em cumprimento ao previsto no artigo 42, parágrafo 2º da Constituição Estadual e diante da intimação judicial feita a esta Casa para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sob prisão, faça necessário que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina efetue a votação em plenário acerca do projeto de resolução, cuja leitura faço A seguida, projeto de resolução 2.3-2021, origem legislativa, autor, mesa diretora, fica assustada e revogada a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeira vara federal de Florianópolis, nos autos número 50-22-52-0, dígito 47.2020.4.04.7200, barra SC. Ressalto que está sendo colocada a deliberação de vossas excelências após acordo de líderes, juntamente com a mesa diretora desta Casa, exclusivamente a votação acerca da revogação ou não da prisão preventiva determinada no bojo do processo 50-22-52-0, dígito 47.2020.4.04.7200. As cautelares de afastamento do cargo não são alvo desta votação, eis que atualmente estão sob júdice em discussão junto à reclamação número 45610, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Abro a discussão e a votação em turno único pelo processo nominal do projeto de resolução número 2, barra 2021, que susta e revoga a prisão preventiva decretada pelo juízo da primeira vara federal de Florianópolis, nos autos número 50-22-52-0, dígito 47.2020.4.04.7200, barra Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos, na sequência, deputado Marcos Vieira. Só para entender o formato aqui da votação, se o debate será quando dá votação, deputado por deputado, ou se efetivamente haverá um preâmbulo antes da votação. Na verdade, a discussão sobre o enunciado que foi lido por esta presidência há poucos instantes. Perfeito. Então, quero me inscrever. Escrito deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência já está com a palavra na sequência, deputado Marcos Vieira. Não. Eu entendi que o deputado Marcos Vieira quer usar para discussão da matéria. Perfeitamente. Eu posso até ceder para o decano, eu fico inseguro, sem problema nenhum. Muito obrigado, deputado Ismael. Eu quero lhe cumprimentar, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados. O deputado Mauro de Nadal, ele fez a leitura do decreto legislativo objeto dessa discussão e da votação, evidentemente. Mas eu quero me dirigir aos senhores deputados e senhoras deputadas, o intuito talvez de esclarecer um pouco mais o que acabou de falar o nosso presidente, deputado Mauro de Nadal. Na verdade, foram dois mandados de prisão, com medidas cautelares anexadas a esses mandados de prisão. Quanto ao primeiro mandado de prisão, com as medidas cautelares, a Assembleia deliberou em sessão, numa sexta-feira, sobre a revogação da prisão preventiva e também sobre o cancelamento das cautelares. Comunicou a sua excelência, senhora juíza, a respeito da decisão. Vamos por parte. A senhora juíza acatou a revogação da prisão preventiva, mas não acatou a parte da deliberação quanto às medidas cautelares. A Assembleia Legislativa, por intermédio da sua procuradoria, fez uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o não acatamento por parte da juíza, também do relaxamento da revogação das medidas cautelares. A ministra Rosa Weber, vice-presidente Supremo, em razão do recesso, coube a ela dar o despacho. Ela manteve a decisão da juíza no que diz respeito às medidas cautelares, porque somente as medidas cautelares foram objeto da reclamação por parte da Assembleia Legislativa. Mas a ministra não entrou no mérito da reclamação, por entender que no mérito quem tem que decidir é o ministro relator do processo, que é o ministro Fachin. Mas em nenhum momento a ministra Rosa Weber tocou ou fez referência quanto à revogação da prisão, tanto a verdade que a própria juíza, ela aceitou a decisão da Assembleia quanto à revogação da prisão. Quando foi feito esse comunicado da revogação da prisão com as cautelares, a senhora juíza, ela já tinha emitido um segundo mandato de prisão contra o nosso presidente, também com as mesmas medidas cautelares anexadas a esse mandato de prisão. Então, se de um lado nós revogamos a prisão do primeiro mandato, estava chegando na casa do presidente o segundo mandato de prisão. O que nós estamos deliberando hoje, ou que vamos deliberar hoje aqui, é somente quanto a prisão, ao segundo mandato de prisão preventiva, absolutamente mais nada. Até porque não cabe nós, nesse momento, deliberarmos sobre as medidas cautelares do segundo mandato de prisão, porque estas estão judicializadas no Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos deliberar. Então, nós temos que deliberar somente sobre o mandato de prisão. E isso, o nosso presidente Mauro de Nadal está deixando bem claro. A decisão que o plenário da Assembleia Legislativa tomará na tarde de hoje é revoga ou não a prisão, mas está mantida as medidas cautelares porque está judicializada no Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, eu quis fazer esses esclarecimentos para que, se eventualmente, algum senhor deputado ou senhora deputada tenha dúvida e se possa suprir isso. Então, e o meu voto, senhor presidente, será pela revogação da prisão preventiva. A palavra do deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente... Na ordem, após deputado Ismael dos Santos, deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu me sinto, eminente deputado Marco Vieira, absolutamente contemplado com as suas explicações, mas aqui na condição de líder da bancada do PSD, cabem-me breves considerações, comentários. Participamos da reunião de líderes esta manhã. E, de fato, senhor presidente, eu acho que uma palavrinha se destacou hoje pela manhã. nós estamos sendo provocados, e aqui não é a etimologia literal da palavra, mas eu vou para o campo semântico, jurídico, provocados, apropriando-me desse termo, para essa segunda votação, perfeitamente, como já bem explicou o deputado Marcos Vieira. Bom, eu entendo, senhor presidente, senhores deputados, que quando cada um de nós que aqui chegou, enquanto deputado eleito, nós nos tornamos a voz do povo. Mas não só isso, sobretudo nós nos tornamos também um fiscal do Executivo e um guardião da lei. Constituição Federal, Constituição Estadual, Regimento Interno desta Casa. Pois bem, todos nós sabemos que pesa sobre os ombros do deputado Júlio Garcia uma acusação e, para tanto, ele está sendo investigado, será devidamente processado e o veredito será dado ao final, sendo lhe garantida todas as condições de ampla defesa. Mas o que vale aqui, hoje, nesta tarde, é nós destacarmos, deputado Marcos Vieira, a independência dos poderes, neste caso, do Judiciário e do Legislativo. E, sobretudo, também a imunidade parlamentar e os ritos e foros processuais que devem ser os responsáveis nesse julgamento. Referindo-me à primeira votação, senhor presidente, senhores deputados, pela maioria dos deputados, em manter o deputado Júlio no seu cargo, que nada tem a ver com o acobertamento ou defesa de seus pares. Até porque todos os brasileiros são considerados inocentes, até o trânsito em julgado da decisão condenatória. E, portanto, se não temos uma condenação que possa ser reformada, temos um impasse jurídico aqui. E isso vale para todos, independente de cargo ou classe social. E o que eu gostaria, senhor presidente, é destacar a nossa relação com a opinião pública. Porque aqui ninguém está sendo conivente com erros cometidos de forma alguma. Aliás, se houvesse erros, os mesmos devem ser pagos, com rigor da lei, ao fim dar o processo, com todas as provas e as alegações concretas. Agora, o que não se pode admitir neste momento é a falta do devido processo legal. Portanto, o que votaremos nesta tarde será precisamente o que a juíza em tela aguarda de nós. Isto é, enquanto esperamos, em paralelo, o desfecho desta pauta, como bem disse o deputado Marcos Vieira, lá no STF, nós vamos fazer a nossa parte. Tudo a seu tempo, como prevê a lei. Portanto, e aqui, como líder da bancada, acredito poder representar todos os membros do PSD, nós votamos com a proposição exarada pela mesa diretora desta Casa, votamos de acordo com o que foi devidamente anunciado por V. Exª. Obrigado. A palavra do deputado Milton Alves. Sr. Presidente, colegas deputados, todos que nos acompanham, primeiro aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para aqui solenemente lhe cumprimentar pela eleição unânime como presidente da nossa Casa. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu confesso que tem certas coisas que estão acontecendo no nosso país no âmbito do judiciário e da imprensa, ou parte da imprensa, ou alguns indivíduos da imprensa, que parece-me que se perdeu toda a noção dos direitos constitucionais. Ora, nós somos uma casa de leis aqui, e nós temos que defender a lei. Um juiz, quando aplica alguma sentença, ele tem que se ater às leis. Isso é para todos nós. Um jornalista, quando ele faz uma acusação, como essa casa foi alvo, após termos votado o primeiro pedido de prisão, que se trata da segunda denúncia, que não teve nenhum fato novo, foi da segunda denúncia, nos colocando como se nós fôssemos os bandidos por estarmos aqui relaxando a prisão de alguém que havia sido condenado. Ora, a Constituição é clara, todo cidadão tem direito à ampla defesa. Existem critérios para prisão preventiva durante um processo investigatório. E eu quero crer que, nesse processo investigatório que nós estamos falando, se lá quando aconteceu a primeira denúncia, que é o que nós estamos votando hoje, um pedido de prisão retroativo à primeira denúncia. Essa é a grande verdade, porque a segunda parte que incorporou e que daí veio esse pedido de prisão de várias pessoas, trata-se do mesmo processo denunciado lá no ano passado. E não houve nenhum pedido de prisão. Que fato novo aconteceu? Absolutamente nada. Parece um pouco de bia, um direcionamento por uma pessoa que, inclusive, era chefe de um dos poderes do Estado de Santa Catarina, que é mais grave ainda. Um cidadão normal que não ocupasse nenhum cargo eletivo, que tem lá os seus critérios para o pedido de prisão preventiva. Um cidadão normal só poderia ser preso preventivamente se ele tivesse, de fato, tido um flagrante delito. Se ele tivesse, de fato, atrapalhando as investigações. Fato que todos nós sabemos que não aconteceu. Então, senhoras e senhores, aqui nós estamos a votar algo que é o direito de cada cidadão do direito de ampla defesa. Eu ouvi pessoas dizendo ah, mas eu defendo a prisão na primeira instância. Não existe primeira instância aqui. Não foi julgado. Não teve direito à defesa ainda. É só uma denúncia que vai correr todos os trâmites judiciais. E por simetria. E isso vai acabar acontecendo depois, quando for julgado o mérito, porque já existe súmula disso. Nenhum parlamentar pode ser preso se não em flagrante delito. E isso não aconteceu. Então, o que nós estamos pedindo aqui hoje é o voto da justiça, que a própria juíza, nos seus autos, nos provocou. Ela sabe que nós podemos fazer isso, que nós temos autoridade para isso. eu não sei nem por que que ela nos provocou. Elas não deveriam, talvez, ter pedido esse pedido de prisão preventiva. Por isso, o meu voto é muito claro. O meu voto é para que se revogue esse pedido de prisão. E faço esse apelo aos nobres colegas, porque amanhã pode ser qualquer um de nós, assim como foi um ex-reitor da nossa Universidade Federal, que ao final do inquérito, todos nós sabemos o resultado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho mais de 30 anos como delegado de polícia. Pedi muitas prisões preventivas, fiz muitos flagrantes. sempre tomei um zelo muito grande com a liberdade das pessoas e com o trauma que uma prisão injusta pode provocar na vida de uma pessoa, como provocou no caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sei o que é a polícia chegar numa residência onde uma família de bem de repente vê a sua honra sendo ultrajada e o quanto isso pese. Mesmo quando um dos responsáveis seja autor de algum crime, a família já sofre. Imagina numa prisão injusta. A prisão só pode ocorrer depois da condenação. nós recebemos aí a segunda carta da defesa do deputado Júlio Garcia ao Parlamento Estadual do escritório Abreu e Silvia que todos os deputados acreditam receberam explicando fundamentar na legislação a ilegalidade dessa prisão. Nós não podemos homologar como foi dito aqui que nós não estamos dizendo se é inocente ou é culpado. Nós queremos que a justiça seja feita. Mas se tem indícios para receber uma denúncia para acusar então recebe deixa a outra parte se manifestar ouve testemunhas de acusação de defesa e depois faz o julgamento. Eu confesso e abrindo no Google prisão do reitor que o reitor o canselheiro se suicidou por causa da prisão. um homem com 34 anos de exercício da atividade de professor da Universidade Federal com uma casa humilde um carrinho velho de repente saiu nas manchetes de jornais acusado por milhões que seriam teriam sido desviados que depois eu vou ler aqui o processo foi arquivado sem provas mas ele foi preso pela mesma juíza por coincidência e proibido de entrar na Universidade Federal e ele disse que quando ele recebeu essa decisão ali estava a sentença de morte dele. Mais 30 segundos para concluir deputado. Ele não admitia encarar os seus alunos encarar seus vizinhos com aquela acusação e com aquele pré-julgamento. Jogando no Google aqui vou ler só algumas manchetes para ver o suicídio do reitor para quem prisão foi ultraje e sentença de morte. Vou pegar outro aqui. reitor da Universidade Federal é preso em operação. Mais 30 segundos deputados. Presidente, pela ordem, antes do deputado Maurício continuar. O deputado Maurício pediu pela ordem e foi dado o prazo regimental para ele usar o pela ordem de três minutos, mas ele na verdade quer discutir. Então se se adicionar dois minutos a ele será o correto. Ok, deputado. Obrigado, deputado de homem. Desta forma, se assim for o entendimento, V. Exª, então tem mais dois minutos. Reitor da Universidade Federal é preso em operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos. Falaram em milhões como se fosse todos aqueles recursos utilizados naquelas bolsas, naqueles cursos fosse ali da Universidade Federal. Aqui uma manchete que chama atenção dentro do que eu falei. filho de reitor da Universidade Federal teme prisão. Veja o pavor que uma decisão impensada não fundamentada pode causar. O filho do reitor diz, é difícil não sentir medo. Seu pai inocente foi preso e já pré-julgado, o que custa prender mais alguém da família? sem provas, sem provas, daí para frente, mais algum tempo, sem provas, Polícia Federal encerra inquérito que levou o reitor canceleiro ao suicídio. e agora quem é que vai dizer para ele e pedir desculpa que aquela foi uma atitude errada? Será que a juíza vai fazer um alvará para ele comunicar ao canceleiro que aquele processo foi arquivado? Que não tinha provas? Morte do reitor completa um ano, filho do reitor teme prisão, Luiz Carlos canceleiro, vamos ver aqui, tem mais uma, tudo sobre a prisão e os absurdos que ocorreram com aquela prisão e que eu é similar e por coincidência a mesma juíza, né? Suicídio de reitor Jornal Brasil, suicídio de reitor da União Mais um minuto, deputado Maurício Cudilarque. Completa um ano sem responsabilizações e depois foi arquivado. Ninguém aqui está fazendo pré-julgamento. Nós queremos que se tem prova que ela não poderia decretar a prisão, ela não tem essa competência, juíza de primeira instância, né? Nós queremos que se ela entende que tem, que então ela faça o processo legal ou ela, a juíza não acredita na justiça. Se ela não acredita e ela quer fazer um pré-julgamento e condenar de qualquer jeito, deputado Alba é da justiça, acompanha, foi intimar quantas pessoas e sabe o trauma de uma pessoa sendo intimada e muito mais de algo que não deve, então julga, ouve as provas e se condenar pode vir aqui que nós vamos endossar. Mas agora da forma que está totalmente equivocado e temos que votar pela revogação desse ato. A matéria continua em discussão. A palavra é o deputado João Amin. Senhor presidente, senhores deputados, o público nos assiste. Primeiro, espero que ninguém passe aqui atrás de mim para eu não perder o meu raciocínio, mas é uma matéria muito séria e confesso a todos vocês, é o segundo voto mais difícil da minha vida. O primeiro foi aquele do mês de janeiro. Porque, tecnicamente, eu que não sou formado em direito é até simples de se explicar. O deputado Júlio, ele não foi preso em flagrante, ele não é denunciado, ele não é réu e ele não é condenado. E nós hoje estamos discutindo, o que era para a gente ter discutido ainda em janeiro, apenas, única e exclusivamente, a prisão de um parlamentar que tem imunidade. Hoje, que bom que esse entendimento imperou. A decisão da juíza é clara nisso. pelo menos a primeira decisão, aquela de 635 páginas. Até porque eu ainda não tive acesso à segunda decisão. Nós tivemos acesso ao ofício. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa complexidade que é explicar um voto desse, ou é fácil explicar um voto desse. Desde que a gente votou, e não foi sexta-feira, deputado Marcos, foi quinta, desde que a gente votou, todos nós tivemos que explicar para outros deputados, eu recebi ligação de outros deputados, para quando eu fui na padaria, fui cobrado, para a sociedade que vota na gente, a gente está aqui por causa do voto, a gente não fez concurso para ser deputado, a gente está deputado. E o público, a imprensa, com todo o respeito, tem parte do público da imprensa que não entende isso. Uns não vão querer entender nunca, e outros vão nos cobrar, e nós temos que ser cobrados mesmo, a gente está aqui para ser cobrado, eu não estou culpando ninguém. Agora, eu vou até pedir desculpa para quem já vem me ouvindo desde a reunião de líderes de janeiro, e eu não tive oportunidade de participar da reunião de líderes hoje, mas participei da reunião de líderes de janeiro, discuti na CCJ, discuti no plenário, e agora talvez eu seja um pouco repetitivo, eu peço desculpas. Em nenhum momento, pelo menos eu, votei no outro projeto sobre a seguinte frase, aplicando-lhes idêntica disposição a eventuais decisões judiciais decorrentes dos mesmos fatos, eu não votei nisso, pode ter passado desapercebido, eu posso ter sido não tão atento, mas isso, quando eu li, eu me surpreendi, e eu fui voto vencido na CCJ, fui voto vencido no plenário, na verdade, no plenário nem fui voto vencido, quando eu vi que eu iria perder, eu só deixei registrado o meu voto e acompanhei a maioria. sobre as cautelares, nós não podíamos votar mandato e presidência da Assembleia na época, a juíza nos proibiu, a decisão judicial não sou formada em direito ou se cumpre ou se recorre, não pode se afrontar, então foram erros, fora o processo assodado, a justiça da Assembleia, a justiça determina que em 24 horas se encaminha a Assembleia, não manda a Assembleia se manifestar em 24 horas, não manda, não manda, então, toda essa complexidade faz com que a gente esteja aqui agora num momento difícil, ninguém está achando fácil votar isso, eu nunca fiz par de Conselho de Ética, julgar, aparece que a gente está julgando um colega, é ruim isso, então, eu peço, primeiro eu vou ter que pedir meus 10 minutos regimentais, deputado Mauro de Nadal, para terminar o meu raciocínio, eu já fui atrapalhado no meu outro voto, no meu raciocínio, não quero ser atrapalhado novamente, a gente tem que preservar as instituições, provocar é muito ruim, as instituições, não cabe a nós, como membros do parlamento, provocar outras instituições, cabe a nós nos atermos aos fatos, e os fatos são, mais cinco minutos para a vossa excelência concluir, deputado, sem cautelares, analisarmos o ofício que a juíza encaminhou à Assembleia sobre a decisão da segunda prisão e preservar os direitos não de um parlamentar ou que a imunidade parlamentar dá a um parlamentar, cabe a gente preservar a nossa Constituição. O segundo parágrafo do artigo 42 da nossa Constituição Estadual, assim como a Constituição Federal, determina, temos que analisar a prisão e finalizando a minha fala, o raciocínio, ele é lógico, ele, deputado Júlio, ele não é réu, ele não foi condenado, sequer foi denunciado, por isso o meu voto vai ser a favor do projeto de resolução, mas eu faço ainda e repito ainda esses apontamentos que fiz agora. Não nos deram 24 horas, quem, para decidir, não estamos aqui discutindo mandato nem presidência, agora mesmo não ia ser discutido presidência, como em janeiro, e que a gente, se a qualquer parlamentar, se a procuradoria da Casa, que eu acredito que tenha legitimidade, que os próprios advogados do deputado Júlio não tiverem concordância com uma decisão judicial expressa, clara, em negrito, a decisão quando nos proíbe discutir mandato e presidência está em negrito, isso a primeira e agora o mandato ela está em negrito, a juíza federal fala em que pese a ciência deva ser dada em relação tanto à prisão hora decretada quanto às medidas cautelares, impõe-se ressaltar que apenas a prisão pode ser resolvida pela Casa Parlamentar, é claro isso, é claro isso, não se provoca, não se instiga um ou outro se recorre ou se cumpre e se a Assembleia focar nisso, a gente vai estar sendo correto. É excelente essa discussão aqui hoje, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo muito difícil, é a gente não repetir o mesmo erro. Todos nós, ou por desatenção, ou por qualquer motivo que seja, não repetir o erro é muito bom, principalmente quando a gente aprende com o erro que a gente cometeu. Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Kenan de Nunes, na sequência, deputado Ivan Nats. Eu só gostaria de, até porque no outro projeto eu fui relator da Constituição de Justiça e colocaram algumas coisas com todo o respeito do deputado João Amin, por que nós no outro fizemos em 24 horas? No processo parecido no Rio de Janeiro, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fizesse a votação em 24 horas. Então, como é um caso sui generis, nós nunca tínhamos passado, a Procuradoria da Casa tentou buscar este embasamento do que já havia. Mas, se a gente for olhar a questão do que diz, a Constituição Estadual dá o prazo de 24 horas para a magistrada comunicar à Casa. Nesse segundo mandado, deputado Boris Kudilaj, que nós estamos votando agora, ela deu, ela despachou dia 21. Então, ela tinha que mandar para casa, deputado Geri, dia 22. Ela mandou para cá dia 26. Então, portanto, se é por questões de prazo, essa é a realidade, só para colocar os fatos. Então, só para colocar dessa questão do Rio de Janeiro, que nós tomamos por base a decisão da ministra Carmem Lúcia, que deu o prazo de 24 horas para que o Rio de Janeiro votasse exatamente o que nós estamos votando hoje. Obrigado. só pela ordem, deputado Kennedy, e eu não mencionei, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Deputado Kennedy, o menos de 24 horas foi um acordo de mesa, foi uma reunião de mesa, depois comunicado à liderança e foi feita reunião de liderança. Se a gente começar essa discussão aqui, a gente vai retomar uma discussão que a gente não concorda até agora. Então, eu não o mencionei, fui até polido para não mencionar, e eu não aceito essa sua explicação, tanto que a gente está aqui votando pela segunda vez. Com mais prazo, com muito mais prazo de 24 horas. Com muito maior o prazo de 24 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Sete dias. É que nós temos agora um fato novo, nós temos uma ação judicial no STF, a qual está sob júdice, por isso que esse prazo nós esperávamos até sexta-feira para que ele fosse julgado na sexta-feira. Chegamos na segunda-feira, não tinha mesa diretora, foi eleita à tarde, ontem foi aberto os trabalhos, então hoje é o nosso primeiro dia de trabalho, deputado João. Nós temos uma reclamação no STF também por parte da Assembleia. É esta que eu me refiro, é esta que eu me refiro, poderíamos aguardar. Mas é em cautelar, ela não se refere ao relaxamento da prisão. E no primeiro processo. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Senhor presidente. A palavra do deputado Ivan Nats pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Na sequência, deputado Lair Schuster. Na verdade, eu queria participar da discussão, seus deputados, boa tarde, da mesma forma que fiz hoje na reunião de líderes. Eu concordo plenamente com o que eu disse, deputado João Amin, eu quero corroborar as palavras do deputado João Amin, com relação ao passado, o que passou. Já foi dito isso, a Assembleia Legislativa acelerou o processo e não permitiu o debate que a Assembleia tinha que fazer no momento adequado. Naquele momento, senhores deputados, a gente permitiu a nomeação de um relator na CCJ, deputado Kennedy Nunes, fez o voto, apresentou razões do voto, o voto foi discutido na CCJ, houve dois votos divergentes, o meu e do deputado João Amin, por razões jurídicas que depois foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o processo foi para o parlamento, foi para o plenário, o projeto foi para o decreto legislativo, foi para o plenário, praticamente sem nenhum acompanhamento dos colegas deputados. E, repito o que disse o deputado João Amin, aquela parte do salvo conduto, ninguém discutiu, e eu também não votei aquilo. Não votei aquilo porque não li, porque não foi lido, porque foi feita às pressas. E o fundamento jurídico nunca pode ser feito às pressas. A gente nunca faz, eu estou aqui no meu escritório da advocacia, nesse momento, mas nunca se faz nada à pressa, no direito. E é porque a pressa é um desastre. Eu disse na reunião de líderes que a gente deve aguardar a decisão do ministro Fachin. Porque se o ministro Fachin referendar as razões da Assembleia Legislativa, que eu desconheço, eu desconheço, está resolvido o problema, o Supremo ajuda a Assembleia a enfrentar esse desafio. Então, primeiro ponto, a gente devia aguardar a decisão do Fachin. Segundo ponto, eu entendo com a vena dos colegas que a Assembleia Legislativa não pode, não deveria, pelo menos, fazer a discussão do decreto legislativo sem passar pela CXJ. Por quê? Porque as razões jurídicas da manutenção ou não do decreto legislativo devem ser subscritas, escritas, devem ser debatidas dentro da CXJ. E essas razões são quais? A prisão em flagrante? A primeira instância, a prisão por primeira instância? O requerimento do preso, o preso requereu? Quais as razões de votar o decreto legislativo? Essas razões, cada deputado tem a sua. e juridicamente não deve ser assim. Juridicamente, a gente deveria votar o parecer da CCJ. Porque eu não conheço o decreto prisional. Eu não conheço as razões do decreto prisional. Eu não conheço as razões que a Assembleia usou para ir ao Supremo. Eu não conheço as razões do ofício. Então, como eu posso fazer um voto? Eu entendo que não há flagrante e por isso a prisão é ilegal. Mas eu preciso ver isso escrito num voto. Eu preciso ver isso debatido na CCJ. Eu preciso ver isso escrito nas razões. Por quê? Porque quando o decreto, a decisão do decreto for oficiada à juíza, ela vai ter que estar substanciada em argumentos. E o decreto vai para lá sim ou não. Não tem argumentos. Porque a CCJ não constituiu esse argumento físico. Físico, papel, razões escritas. E isso se faz dentro da CCJ. Não aqui no parlamento. Eu vi a manifestação dos nossos colegas. Se fala muito da morte do reitor, da prisão do reitor, no Brasil se prende centenas de pessoas injustamente todos os dias. Todos os dias se prendem pessoas injustamente nesse país. Eu já fiz mais de uma centena de habeas corpus em defesa de pobre, de favelado, de empresário, de microempresário, de empreendedor, de pai de família. Porque o Estado tem uma coisa chamada perseguição. mais cinco minutos, deputado. está sem som aí desde o início. Nós estamos conseguindo ouvir você. Agora sim. Agora sim. Está me ouvindo? Voltou a ser ouvido, seu presidente? Agora sim, deputado. Muito obrigado. Desculpe. É que interrompeu o prazo, o sistema caiu, tem que ativar o microfone novamente. Então, Volta, persecução penal é o direito que o Estado tem de perseguir as pessoas. Então, qualquer pessoa pode ser perseguida pelo Estado. Qualquer pessoa. Isso é um direito que o Estado tem. E qualquer pessoa tem o direito também de se defender dessa perseguição. Mas, eu acredito, senhores deputados, que a Assembleia Legislativa não pode encaminhar a discussão do decreto legislativo nesse fato específico, ainda que o regimento permita, sem o voto da CCJ. O voto escrito da CCJ. Porque é o voto escrito da CCJ que vai ser colocado no plenário e vai ser discutido com os deputados e vai ser a razão que vai ser levada para a juíza. Porque, se nós votarmos no parlamento o decreto sem razão jurídica, o decreto fica nulo. Porque a Assembleia não discutiu juridicamente o fato pelo qual a prisão é ilegal. Talvez, eu estou tentando me fazer entender de que, sem a discussão na CCJ, o decreto por si só não pode ser avaliado pelo plenário. Porque o plenário não pode justificar as razões da ilegalidade da prisão sem as razões da prisão. Porque eu vejo que cada deputado tem as suas próprias razões. E isso, juridicamente, é inadmissível. Então, registro essa manifestação para dizer que, sem o voto da CCJ, o plenário não pode analisar o decreto. Ou seja, o ofício expedido pela juíza e, posteriormente, expedir o decreto legislativo de soltura do deputado Júlio Garcia. São as minhas razões, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Para fins de esclarecimentos, tivemos o processo da pandemia inicial de Santa Catarina. Esta casa baixou um decreto legislativo sem a ouvida da CCJ constituída. Foram os líderes e a mesa diretora que decidiram enviar ao plenário o decreto legislativo criando a comissão especial e decretando o estado de calamidade público de Santa Catarina. Votou-se aqui, senhor presidente, cerca de mais de 30 projetos de lei sem qualquer análise de nenhuma comissão de mérito que já estavam constituídas. veio direto para plenário. Inclusive, lembro-me de uma proposição dela, de uma proposição que tinha cinco projetos de lei. O primeiro projeto de lei era de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro. E todas as outras proposições, o plenário as anexou ao mais antigo que foi o do deputado Luiz Fernando Vampiro. Então, o plenário é soberano, mas, sobretudo, decisão de líderes é sempre extra-regimental. Não vejo qualquer problema. Ademais, eu quero aqui, eu quero crer que, em certa parte da fala do eminente deputado Ivan Nath, sua excelência deve ter cometido um equívoco, quando disse que não cabe a esta casa discutir e votar o decreto legislativo de que diz respeito ao segundo mandato de prisão preventiva. Porque tudo está no Supremo. Deputado Ivan Nath, o que está no Supremo Tribunal Federal é somente a parte que diz não da prisão, mas a parte das medidas cautelares. Somente isso é que está no Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal acatar ou aceitar a reclamação da Assembleia Legislativa, caem as medidas coercitivas, mas fica um segundo mandato de prisão e o deputado Júlio continua preso. E, mesmo assim, ele não poderá voltar para a Assembleia Legislativa na condição do deputado. Por quê? Porque está em prisão domiciliar. Então, senhores deputados, vou dizer à vossa excelência, esqueçam nesse momento as medidas coercitivas que elas não estão em discussão e não estão em votação neste dia e no dia de hoje. Não será, não será votado nem discutido. O que está sendo discutido é o decreto legislativo que trata da prisão preventiva somente isso, absolutamente isso. Agora, se o ministro Fachin acatar e decidir favoravelmente a favor da reclamação feita pela Assembleia Legislativa no que diz a medida coercitiva... A questão de ordem, deputado, a excelência usou a palavra no momento, eu lhe concedo mais 30 segundos. Então, se o ministro Fachin decidir em acatar a reclamação no que diz respeito às medidas coercitivas, então, as medidas coercitivas do segundo mandato também vão deixar de existir. mas nós temos que deliberar sim sobre o pedido de prisão preventiva e esta competência constitucional, federal e estadual da Assembleia Legislativa, até porque, senhores deputados, para a juíza não vai todo o processo da mesma forma como nós aprovamos o projeto de lei, vai o autógrafo, todo o processo físico das comissões e outros ficam aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós podemos... Senhor presidente, para discutir, por favor. Para discutir com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Senhores, eu ouvi atentamente o que disseram os deputados Marcos Vieira, Ismael, Milton Santos, o delegado Maurício Cudillac, os colegas Amin e o deputado Ivan Ates, com quem eu tenho bastante concordância, inclusive com aquilo que foi dito pelo deputado Amin e pelo deputado Maurício. Mas nós discutimos isso na reunião de líderes, já discutimos anteriormente na primeira ocasião em que tivemos que votar as medidas cautelares, e o povo que nos ouve e nos escuta, ele não teve esse mesmo tempo para ouvir esses argumentos que nós temos aqui, essas discussões jurídicas, eles não têm os nossos eleitores, os mesmos assessores jurídicos que nós temos, não tem uma procuradoria da casa para consultar. E o que fica lá fora, principalmente por algum enviesamento midiático, é que nós estamos aqui decidindo quem é a favor de corrupção e quem é contra, quem é a favor de soltar bandido e quem é contra, quem vota não é porque quer acabar com a bandidagem e quem vota sim é porque é conivente com corrupção. Basicamente é isso que está chegando para o nosso eleitor. E eu, como líder da bancada, líder do PSL, concordo em muitas partes com o líder do PL, o deputado Ivan Nats, e o nosso bloco, conversando, teve dificuldades de chegar a um consenso. E se nós, como deputados, tivemos essa dificuldade, imagine os senhores o eleitor para entender o que está acontecendo. dessa forma, eu gostaria apenas de antecipar ao nosso partido que, como líder, não vou orientar votos, estão todos livres para votar conforme o seu entendimento. Temos divergências dentro do partido e dentro do bloco e ninguém aqui nessa casa, nem dentro do PSL, se torna vilão por votar sim ou por votar não. Aqueles que têm o entendimento pelo voto sim estão inclinados pelo ponto de vista jurídico a entender que o artigo 53 da Constituição Federal e o 42 da Constituição Estadual transmitem que essa prisão seria inconstitucional, ilegal e inadequada. E aqueles que estão votando não, de uma certa forma, podem estar ouvindo o apelo popular, que é pelo voto não, ou também podem, como o deputado Ivan, como o deputado Amin, estarem satisfeitos com o fato desse assunto ter chegado na casa sem ter sido apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, sem um parecer mais longo da Procuradoria da Casa. Então, apenas como líder do PSL, quero deixar os nossos deputados à vontade, dizer que nós estamos com uma dificuldade de entrar em um consenso dentro do partido, dentro do bloco, imagino que aqui na casa será da mesma forma. E o nosso eleitor que está nos ouvindo, não se trata aqui de ser a favor ou contra o bandido, mas se há ou não um bandido, se houve corrupção ou não, aqui não estamos aptos, não é nossa competência julgar se houve crime do deputado Júlio Garcia ou não, mas sim se esta prisão é cabível, é razoável ou não. E dentro dessa análise os deputados têm pontos de divergência, não conseguem convergir em uma única decisão e isso não nos torna a favor ou contra corruptos. Apenas para esclarecer, muito obrigada, presidente. Encerrada a discussão, ainda em discussão, com a palavra o deputado Fernando Kreling. Senhores deputados, quem nos assiste na TVA, na primeira votação, eu fiz um voto que até então nunca tinha feito na minha vida, que foi a abstenção, até por não conhecer o processo, ter recebido uma ligação às 16 horas para uma sessão às 17. No meu entendimento, também foi algo muito atropelado, mas ao passar desses últimos dias e depois também com o segundo mandato de prisão, comecei a analisar os processos. Vou compactuar com o que a Ana falou. Quem sou eu para dizer quem é inocente e quem é culpado? Quem sou eu? Não fiz nenhuma investigação do caso, não participei de nenhuma investigação, não sei o que eles têm em segredo de justiça. Então, só acho que no ano de 2000, quem é da cidade de Joinville, quem é da região norte de Santa Catarina, sabe muito bem do que estou falando. E eu fui um. que fiz um julgamento e se tivesse na época cadeira elétrica, eu ia dizer que o cara tinha que ir para a cadeira elétrica. O maníaco da bicicleta em Joinville, quem lembra, Kennedy? O maníaco da bicicleta, ele foi por uma imagem de... foi para a rede nacional, para o Fantástico, onde a população queria matar esse cara na rua. Esse cara foi preso. Esse cara foi preso, 18 anos depois ele faleceu, ele ficou preso um período. Depois constataram que o maníaco da bicicleta não era ele, era outra pessoa. Mas eu, como todas as pessoas que julgaram ele, pré-julgaram aquele cara, disseram que ele tinha que permanecer preso ou até perder a vida naquele tempo. anos depois, no ano 2007, Oscar do Rosário, em Joinville, culpado, preso por três anos por estupro de uma criança numa pia batismal de uma igreja. Eu, novamente, mais um monte de gente, rede social, imprensa, queria prisão perpétua para aquele cidadão. Três anos depois, constataram que aquele cidadão era inocente, ele não tinha culpa, mas a vida dele se acabou. Como que ele ia reconstruir a vida dele? Até aí, tudo bem. Região, quem é do Alto Vale aqui sabe, um cidadão chamado João Alves, ele foi também, ficou dois anos preso por um estupro e depois constataram que ele não tinha estuprado a pessoa. E assim, são inúmeros de casos. Então, novamente, eu estou aqui dizendo que eu me abstive na primeira por não ter conhecimento, mas hoje eu estou fazendo o seguinte, estou fazendo um posicionamento, até que provem, condenem, tornem réu e condenem, tem amplo direito à defesa. Agora, se amanhã as investigações, a juíza determinar que realmente é culpado, tem que condenar e tem que ser preso, eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para fazer corporativismo político, defender político, não fui eleito para isso. Agora, o que eu não posso fazer é fazer primeiro um discurso popular que tem que prender, tem que prender, e daqui a 10 anos eu estar aqui falando o seguinte, no ano de 2021 foi condenada uma pessoa que até então nós não sabíamos se era culpada ou inocente. Então, fico aqui, deixo bem claro aqui, talvez um desabafo, o meu posicionamento de abstenção foi naquele momento, mas hoje eu tenho um posicionamento que amanhã, amanhã, a justiça pode constatar a culpa ou a inocência e aí sim deixa a critério da justiça. Eu não estou aqui para determinar quem tem que ser preso, quem tem que ser solto, totalmente contra essa questão do foro privilegiado, acho que nós não deveríamos passar por isso que a gente está passando aqui, acho que não deveria ser papel do parlamento definir, decidir isso, mas como está, como está acontecendo, acho que no momento até que prove o contrário, nós temos que estar ampla defesa. encerrada a discussão. Presidente, se eu puder, rapidamente. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Eu só quero, eu escutei todo mundo falando aqui, realmente é uma situação bem complicada, mas só alguns estão tratando a situação como se fosse uma situação de condenação. É muito claro, é uma prisão provisória. Quando o secretário Douglas Borba foi preso provisoriamente, simplesmente para se afastar um pouco do cargo e não atrapalhar as investigações, ninguém veio aqui fazer esse tipo de discurso. E eu sou, eu fui muito favorável. O que nós temos hoje é uma prisão preventiva, é um afastamento provisório do cargo para ele ser investigado, depois ele vai voltar, ele não está perdendo o mandato, nem cargo, nem nada. É só isso que eu quero deixar claro aqui, que parece que alguns não estão tratando isso desta forma, que está em qualquer noticiário aqui que você vai ler essa situação. Agora, a discussão da inconstitucionalidade, isso aí tudo é válido, mas dizer que nós estamos aqui condenando alguém, isso não é verdade. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados e deputadas, a votação será nominal e convido o senhor primeiro secretário e deputado Ricardo Alba para proceder à chamada dos senhores deputados e deputadas para que possa exercer o seu direito de voto. Vamos lá. Quem vota sim aprova a resolução, quem vota não rejeita. Vamos lá, senhor presidente, colegas e deputados, vamos por ordem alfabética. Como vota a deputada Ada Faraco de Luca. Deputada Ada Faraco de Luca. Como vota a deputada Ana Caroline Campagnolo. Abstenção, senhor secretário. Como vota o deputado Bruno Souza. Eu voto não. Deputado Bruno Souza vota não. Como vota deputado Coronel Mocelin. Por não ter tido acesso à decisão da segunda da juíza, eu vou me abster da votação. Deputado Coronel Mocelin vota pela abstenção. Como vota o deputado Vicente Caropreso. Como vota... Eu vou seguir a ordem alfabética, senhor presidente. Vicente Caropreso está lá no V. Botaram na ordem aqui, né? Mudaram a ordem aqui. Senhor presidente. Doutor Vicente Caropreso. Está registrado na casa como doutor Vicente. Doutor Vicente Caropreso. Como vota doutor Vicente Caropreso. Como vota o deputado Fabiano da Luz. Voto sim. Deputado Fabiano da Luz vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Felipe Estevam. Voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Estevam vota sim. Como vota o deputado Fernando Kreling. Voto sim. Deputado Fernando Kreling vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Ismael dos Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ismael vota sim, presidente. Como vota o deputado Ivan Nats. Pelas razões que coloquei no plenário eu voto não. Deputado Ivan Nats vota não, senhor presidente. Como vota o deputado Jair Mioto. Voto sim. Deputado Jair Mioto vota sim. Como vota o deputado Jerry Comper. Sim. Deputado Jerry Comper vota sim. Como vota o deputado Gessé Lopes. Voto não, secretário. Deputado Gessé Lopes vota não. Como vota o deputado João Amin. Voto sim. Deputado João Amin vota sim. Como vota o deputado José Milton Schaefer. Voto sim, senhor secretário. Deputado José Milton Schaefer vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Kennedy Nunes. Sim. Deputado Kennedy Nunes vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Laércio Schuster. Laércio Schuster. Voto sim. Deputado Laércio Schuster vota sim, senhor presidente. Como vota a deputada Luciane Carminati. Voto sim, presidente. Deputada Luciane Carminati vota sim, presidente. Como vota o deputado Luiz Fernando Vampiro. Voto sim. Deputado Luiz Fernando Vampiro vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Március Machado. Voto não, presidente, secretário. Deputado Március Machado vota não, senhor presidente. Como vota deputado Marcos Vieira. Voto sim, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira vota sim, senhor presidente Como vota a deputada Marlene Fengler? Sim Deputada Marlene Fengler vota sim, senhor presidente Como vota deputado Maurício Skudlark? Voto sim Deputado Maurício Skudlark vota sim, senhor presidente Como vota deputado Milton Obos? Por defender que as leis sejam cumpridas, eu voto sim, senhor presidente Deputado Milton Obos vota sim, senhor presidente Como vota deputado Moacir Sopelsa? Voto sim, senhor secretário Deputado Moacir Sopelsa vota sim, senhor presidente Como vota o deputado Nazareno Martins? Voto sim, senhor secretário Deputado Nazareno Martins vota sim, senhor presidente Como vota o deputado Neodi Sareta? Voto sim Deputado Neodi Sareta, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Nilson Berlanda? Voto sim, senhor secretário. Deputado Nilson Berlanda, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira? O meu voto é sim. Deputado Padre Pedro Baldiceira, vota sim, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha? Deputada Paulinha? Deputado Ricardo Alba, com muita tranquilidade, seguindo a Constituição Federal e Estadual, vota sim. Como vota o deputado Rodrigo Minoto? Voto sim. Deputado Rodrigo Minoto, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Romildo Titom? Voto sim, senhor presidente. Deputado Romildo Titom, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Lima? Voto não, secretário. Deputado Sargento Lima, vota não, senhor presidente. Como vota o deputado Sérgio Mota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Silvio Drevec? Como vota o deputado Valdir Cobalcini? Voto sim. Deputado Valdir Cobalcini, vota sim, senhor presidente. E como vota o deputado Volney Weber? Voto sim, senhor presidente. Deputado Volney Weber, vota sim, senhor presidente. Concluída a votação, peço ao senhor secretário e deputado Ricardo Alba para que faça o boletim com o resultado de votação. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, sempre há segunda chamada, senhor presidente. Em todas as votações dessa casa que ocorre dessa forma, há segunda chamada. Vamos fazer, vamos fazer. Por gentileza. Deputada, como vota a deputada Ada Faraco de Luca? Hoje ela não vai reclamar nada, que não está com o fim de falar. Como vota o deputado doutor Vicente Caropreso? Está vindo aí. Como vota a deputada Paulinha? Como vota o deputado Silvio Drevec? Encerrada a votação, senhor presidente. Peço a vossa excelência que faça o boletim com o resultado de votação. Total de 34 votos, senhor presidente. 27 sim, 5 não, 2 abstenções e 4 ausências. Está aprovado por maioria o projeto de resolução número 2.3 de 2021. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 17 horas e 33 minutos para votarmos a redação final do projeto em pauta. Havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a redação final do projeto de resolução número 2.3 de 2021, origem legislativa, autor, mesa diretora da Assembleia Legislativa. Fica assustada a revogação à prisão preventiva decretada pelo juiz da primeira vara federal de Florianópolis, nos autos número 5022, 52, 0, dígito 47.2020.4.04.7200, barra Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 15. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 01 a 22. Fim da ordem do dia. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não, havendo oradores inscritos em explicações pessoais. Presidente, eu estava, mas eu declino. Obrigado. Eu estava, Márcio Machado, mas declino. Eu não tenho a inscrição do deputado Bruno Souza. Sem problemas, presidente. Eu tentei falar no início da sessão, mas acabou não acontecendo. Mas não tem problema. Eu falo amanhã sem nenhum prejuízo. Se o excelente quiser fazer uso da palavra, vamos abrir uma exceção. Posso? Com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Não usarei todo o tempo, mas agradeço a oportunidade de voltar ao microfone da casa, agora em explicações pessoais. Mas gostaria apenas de, começando este ano legislativo, apenas, e como essa é a primeira sessão que me manifesta sobre um tema adverso, além do que nós votamos até agora, quero apenas deixar minha preocupação e torcer para que o Executivo encaminhe logo para esta casa a reforma da Previdência tão necessária para o Estado de Santa Catarina. Faço um apelo também à liderança do governo aqui na casa para que faça logo esse debate junto com os parlamentares e possa também pressionar para que o Executivo possa encaminhar esse projeto o quanto antes aqui para a casa. Nós temos hoje uma grande conta dentro do nosso orçamento público, que é a Previdência hoje, representando o maior gasto do pagador de impostos catarinense. Esse gasto, ele cresce acima do que cresce o orçamento do Estado. Como resultado, como ele cresce mais do que cresce o orçamento, ele acaba canibalizando os gastos com segurança, educação, saúde. Ou seja, é um gasto que precisa ser controlado ou então nós continuaremos investindo cada vez menos em educação, saúde e segurança. Por exemplo, nós precisamos enfrentar logo esse tema. Até mesmo porque o pagador de imposto catarinense, quando ele paga impostos, ele deve imaginar que, sim, ele sabe que não é muito bem investido, mas ele deve imaginar que pelo menos a parte que é investida, é investida talvez na segurança dele, no hospital, melhorando o equipamento para a polícia militar ou então melhorando a estrutura das nossas escolas. Infelizmente, não é isso que acontece. O que acontece é que a maior parte desse imposto, cerca de 30%, vai para pagar os 70 mil aposentados do nosso governo estadual. Nós temos que controlar essa conta, nós temos que controlar em nome da educação, em nome da segurança, em nome da saúde pública catarinense. Se o governo decide investir nessas áreas, então nós temos que controlar a nossa previdência. E que também o governo possa encaminhar para cá um projeto adequado, não apenas aquele cumprimento de tabela, que foi aquele projeto protocolar encaminhado no passado, que foi a reforminha encaminhada para cá, que foi a menor reforma da previdência em termos de impacto financeiro do Brasil. O governo estadual encaminhou para cá, o executivo encaminhou a reforma com o menor impacto financeiro do Brasil. Não, não podemos ter uma reforma dessa. Precisamos de uma reforma, de fato, até mesmo porque iremos votar uma reforma agora e se nada for feito de forma adequada, se ela for inadequada, iremos votar uma outra daqui a dois ou três anos. Então, vamos ser responsáveis, republicanos e vamos antecipar esse tipo de problema e votar uma reforma adequada que possa controlar os nossos problemas orçamentários. Por que não, senhores? Não existe mágica. Esse dinheiro sai do bolso de alguém, sai do bolso das pessoas. E, ao contrário do que o governo do Estado anda colocando em faixas por aí, não existe recurso próprio do governo. Isso não existe. Isso é uma fábula. O governo nada produz. O governo não tem dinheiro próprio. A única coisa que o governo tem é o dinheiro que ele obtém tirando das pessoas. Quem produz são as pessoas. O governo usa o fruto do trabalho de outros. Ele usa o fruto do trabalho do trabalhador, do empreendedor. Portanto, ele não tem recursos próprios. O recurso que ele usa para pagar a Previdência e outros investimentos é o dinheiro do catarinense. Portanto, vamos reformar em respeito aos catarinenses. Faço aqui também um apelo a todos os senhores, porque esse mês completa dois anos, dois anos anos do projeto da educação domiciliar. Há dois anos atrás, eu protocolei um projeto nessa casa que regulamenta a prática da educação domiciliar. É o projeto 03 de 2019, um dos projetos mais antigos dessa legislatura. E, atenção, ainda faltam duas comissões para ele passar, porque ele foi deliberadamente atrasado. Ele foi segurado em uma comissão, onde a presidente é contrária ao projeto e ela vive reencaminhando, usando do regimento para que esse projeto não venha a plenário, não seja votado. Enquanto isso, mil famílias catarinenses vivem na angústia e aflição de poderem ser perseguidas pelo Estado, porque essa Assembleia não se manifestou. Porque essa Assembleia não votou um projeto de lei que está muito bem escrito, porque foi escrito junto com as famílias, junto com quem entende. E a Assembleia não votou ainda por conta de manobras regimentais para que esse projeto não chegue a plenário. Dois anos, dois anos. É um dos projetos mais antigos, e se duvidar, é o mais antigo não votado ainda. E isso é um desrespeito às famílias catarinenses. Sabe por quê? Não importa a opinião dos deputados sobre educação domiciliar. As famílias estão fazendo mesmo assim. Nenhum deputado nessa casa tem o poder de impedir uma família de fazer educação domiciliar. Porque elas estão fazendo. Mas nós temos o poder de fazer com que elas não sejam mais perseguidas. Não podemos impedi-las, mas podemos fazer com que elas não sejam mais perseguidas. O senhor não gosta de educação domiciliar? Não faça com seus filhos. Mas o senhor não tem o poder de impedir o seu vizinho de fazer. O único poder que essa casa aqui tem é de continuar atrapalhando a vida de quem já faz educação domiciliar. A educação domiciliar não é um ataque à educação tradicional. A educação domiciliar não é uma obrigação a ninguém. A educação domiciliar é uma opção familiar. É uma opção de famílias que tomaram essa decisão. E nós temos que respeitar. Falamos no parlamento em tolerância. Mas nós temos pouquíssima tolerância ao que parece com essas famílias que tomaram essas decisões. Que são sim do leito familiar, do seio familiar. Não cabe a essa assembleia decidir. Mas essa assembleia pode desatrapalhar. Essa assembleia pode dar um presente a essas famílias. Que é a calma e a paz de espírito. De poder tomar as decisões que afetam as suas famílias. Nós podemos evitar que o Estado entre porta dentro de uma família dessa. E cause aflições e angústias inimagináveis. E eu espero que esse parlamento possa votar um projeto. Que de forma tão deselegante. Talvez até... Enfim, foi aqui protelado. Um projeto que por personalismos. Por gostos próprios. Esse projeto foi atrasado e foi evitado de ser votado. Eu rogo aos deputados dessa Casa. Mesmo aqueles que sejam contrários ao projeto. Que não, eu sou contra o homeschooling. Ok. Vota contrário aqui então no plenário. Mas não. Não façam essa atitude deselegante. De evitar que o projeto seja votado. Porque este deputado nunca fez isso e não fará isso com ninguém. Com nenhum dos deputados dessa Casa. O meu voto contrário eu profiro aqui, nesse plenário. Eu não uso de manobras regimentais para evitar que o projeto de nenhum dos 40 deputados cheguem a este plenário. Infelizmente estão usando da deselegância. E nem vou usar nem no plural. Uma deputada está usando isso para evitar que o projeto seja votado. Eu realmente espero que neste semestre, o quanto antes, nós possamos resolver essa situação. As famílias catarinenses agradecem. Chega de perseguir catarinense por tomar decisão familiar, por decidir educar seus filhos. Isso é um absurdo. Essa Casa, como eu falei, não tem o poder de impedir que ninguém faça educação domiciliar. Mas tem o poder de parar a perseguição contra as famílias educadoras. Muito obrigado, presidente. Ok. Não havendo mais oradores inscritos. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã às 9 horas. Está encerrada a sessão.